Olha aqui a história do Patrício Simão Gomes, de 25 anos. Olha esse rapaz aí, jovem, né, rapaz? Estiloso. Ele morreu num grave acidente na localidade Tiririca, na cidade de Jaicós, no sul do Piauí. O rapaz estava pilotando uma moto, bateu de frente com outra moto. Ah, Marinho, olha, o para-choque de uma moto é o capacete, né? O outro piloto, chamado Rafael Bispo, de 18 anos, foi internado em estado grave. Esse acidente chamou atenção lá em Jaicós, no sul do Piauí. E conta aí, Eliezer. Um grave acidente foi registrado no município de Jaicós, que fica a cerca de 50 quilômetros de Picos. O caso aconteceu na tarde de terça-feira, em uma estrada vicinal que dá acesso à localidade Tiririca, que fica na zona rural do município. Ainda não se tem muitas informações de como foi a dinâmica desse acidente. O que se sabe é que duas motocicletas acabaram colidindo frontalmente, vindo a deixar uma pessoa ferida e outra morta. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar do município, que esteve no local para entender a dinâmica desse acidente, as vítimas foram Patrício Simão Gomes, de 25 anos de idade, que chegou a ser socorrido pelo SAMU e foi encaminhado para o Hospital Municipal Floriza Silva, mas acabou falecendo ao dar entrada no hospital. Já a segunda vítima, que vinha em outra motocicleta, era um jovem de 18 anos de idade, identificado como Rafael Silva Bispo. Ele chegou a ser socorrido e também encaminhado ao Hospital Municipal, mas devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser encaminhado para o Hospital Regional aqui do município de Picos, onde segue internado desde a tarde de ontem, sem previsão de alta. Ele está em estado grave. Rapaz, moto é uma maravilha, mas a pessoa tem que ter cuidado, bater de frente, não é? Porque não tem um transporte mais rápido do que moto econômico, é uma beleza. Não corre que não dá certo com moto, é a pessoa beber, andar levando moto, mas não tem um transporte melhor do que moto, gente. Pelo amor de Deus, né? Não, não tem um transporte melhor do que moto, gente.